Foi denunciada por vender a própria filha por 5 mil reais aqui na nossa região. Bethânia, que história absurda. A polícia já recebeu essa denúncia? Enfim, em que cidade aconteceu isso? Explica pra nós, por favor. Oi, Wagner. Pois é, como você mesmo disse, essa história absurda foi registrada na cidade de Marechal Cândido Rondon. Foi no sábado, a polícia militar foi acionada por uma mulher moradora do bairro São Francisco. Chegando lá, a mulher relatou à polícia que uma adolescente teria ido até a sua casa e pedido ajuda. Diz que tinha um homem que estava seguindo ela, que esse homem era... Foi conversar com a adolescente, ela contou que ele era amigo dos seus pais e que a mãe teria feito um acordo com este homem. A gente tem uma entrevista da polícia de Marechal Cândido Rondon com todos os detalhes. Vamos acompanhar. Segundo a menor de idade, a sua mãe havia vendido para esse homem. E devido a isso, esse homem estava perseguindo e assediando. Devido ao fato de se tratar de uma menor de idade, foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar o fato. Como não houve flagrante, o indivíduo não foi detido. Porém, o Conselho Tutelar está acompanhando o fato e dará o devido encaminhamento. Pois é, de acordo com as informações também, a adolescente informou a polícia que já fazia mais de sete meses que esse homem estava assediando ela, né? Como a polícia informou... Fez isso, não pode nem ser chamada de mãe, porque mãe só não dá a vida. Ela também cuida, ela que ensina. Isso é um absurdo. Obrigado, viu? 6h43 agora.